Chegou a hora da nossa Palavra do Dia, a gente vai acompanhar um trecho da homilia de hoje, da celebração cedinho, lá no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Quem presidiu essa missa foi o missionário redentorista Padre Wellington Silva. Vamos ver. A Palavra de Deus para nós, escrita por Lucas, nos chama a atenção para dois elementos que constituem a nova presença de Jesus na comunidade, a Palavra e a Eucaristia. É nessa presença que Jesus renova o seu compromisso com suas testemunhas, que se reúnem para ouvir a Palavra e celebrar a partilha do pão eucarístico. Essas duas dinâmicas que estão presentes e que constituem o cerne da vida celebrativa da comunidade. Por isso que ao se manifestar àquela comunidade, àqueles dois de seus discípulos que estavam entristecidos, que estavam sem rumo, que estavam a caminho de Emaús, Jesus se aproxima e começa a perguntar o motivo daquela tristeza deles. E eles então dizem, o que aconteceu a partir da sua perspectiva? Se eles de fato tinham entendido o que tinha se passado com Jesus, tanto é que Jesus pergunta o que foi? E eles fazem a sua narrativa, eles expõem a sua forma de terem contemplado tudo o que aconteceu com o Mestre. Diante daquela fala que eles apresentam a Jesus, Jesus vai afirmar, diante até de uma palavra muito educada, modesta, para dizer, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Por quê? Porque o recorte que eles fazem na forma de guardar tudo aquilo que aconteceu, é algo muito superficial. Eles não entendem que desde os profetas até a pessoa de Cristo, já se narrava todas as realidades que deveria acontecer com Jesus. Então, se tivessem observado os fatos da paixão, a luz da revelação e da fé, se tivessem tido um pouco mais de sensibilidade para guardar no coração a palavra do próprio Jesus, que havia dito dele mesmo, da sua entrega, de que ele deveria sofrer. Mas que ele também haveria de ressuscitar, talvez o sofrimento seria muito menor ou nem existisse. No entanto, Jesus faz de conta que vai embora, que vai caminhando mais à frente e aqui é preciso entender Jesus como o primeiro exegeta, é o primeiro que recorre às escrituras, que falam a respeito da vinda do Messias, que falam a respeito de sua revelação e que interpreta todos esses fatos ao coração dos discípulos de Emaús. Daquele momento em diante, quando faz que vai para a frente, eles então pedem para que Jesus fique com eles. Fica conosco Senhor, porque já é tarde e a noite vem chegando. E naquele momento, Jesus permanece com eles e eles o reconheceram ao partir o pão. Esses dois momentos que estamos também celebrando, rememorando em cada Santa Missa. Ouvindo a palavra, fazendo a nossa exegese e a nossa hermenêutica desta mesma palavra. Celebrando a Eucaristia, partilhando em comunidade o corpo e o sangue do Senhor.